Uma novidade para os municípios atendidos pelo programa Cultivando Água Boa. Na última terça-feira, durante a reunião do Conselho dos Municípios Lindeiros, foi proposto um novo projeto. O Encontro e Caminhos cabe. Nós envolvemos atividades econômicas, culturais, sociais, de reflexão, mas ao mesmo tempo atividades que vão ser de visitação e de envolvimento de todas as comunidades, da juventude, de todos os segmentos e de grande criação comunitária. A ideia baseia-se na expedição ao rio São Francisco, realizado no ano passado, onde o programa Caminhos do Oeste acompanhou todos os passos das ações ambientais realizadas desde a nascente do rio em Cascavel até sua foz no lago de Itaipu, em Entre Rios do Oeste, que reuniu centenas de pessoas com o objetivo de vivenciar o meio ambiente. Olha, é uma expedição muito boa, uma expedição fantástica. Está trazendo para a nossa comunidade valores socioculturais, valores ambientais também, para que as nossas crianças, para que a nossa população esteja ciente da beleza que existe no entorno onde a gente mora. A Itaipu Binacional irá dar todo o suporte e cada prefeitura irá apresentar a sua ação ambiental definida em quatro eixos. A ideia é que todos os 29 municípios da BP3 recebam essa ação, que começará em abril e terminará em junho. As autoridades que estiveram presentes gostaram da proposta. Nós vamos poder estar trabalhando com nossos alunos, com a nossa população, mostrando melhor o que nós temos dentro do nosso município, que muitas vezes desconhece. Mas vai fazer com que haja envolvimento da população, para que o povo conheça, saiba qual é a prática do Cultivando Agua Boa, que a educação ambiental aconteça na fonte, que haja um envolvimento social e uma permanência efetiva do programa Cultivando Agua Boa e a conscientização ambiental que se dá com esse processo. Nós temos trabalho nos 29 municípios da Bacia do Paraná 3. Obviamente que uns estão muito mais avançados, outros estão medianos e outros estão mais atrasados. E a ideia é exatamente fazer uma radiografia em cada um dos municípios. Já poder ir lá compartilhar, verificar os avanços que ocorreram, abrir essa discussão, mostrar os benefícios que ocorreram da implantação do projeto Cultivando Agua Boa, para exatamente fazer esse grande debate, fazer essa grande avaliação, ver onde é que nós estamos errando, onde é que estamos acertando, pontos que temos que corrigir, pontos que temos que avançar e fazendo disso um grande mutirão em defesa do meio ambiente, da produção e da geração de emprego.